Na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, será inaugurada a Sala Governador Marcelo Deda na Biblioteca Pública Epifânio Dória. O espaço será destinado a guarda, conservação, exposição e memória do acervo do ex-governador. Uma vasta documentação pessoal e da vida pública, como fotografias, vídeos, livros, produção poética, desenhos, comendas, prêmios, troféus, quadros, objetos pessoais, manuscritos e coletâneas de discursos. A sala será aberta ao público no dia em que Marcelo Deda completaria 60 anos e estará disponível a visitação e a pesquisa. Outra homenagem ao ex-governador será um monumento instalado na área externa, uma obra de autoria do artista plástico Bené Santana.